Um sorriso, um conforto, uma esperança, pequenos gestos para alguns, uma importância infinita para outros. Neste Outubro Rosa, você vai fazer a diferença. Por um preço simbólico, você escolherá um dos nossos lenços especiais da campanha Doem um Lenço e Ganhe um Mimo. Ele será o presente para mulheres em tratamento de câncer. Em agradecimento a esse gesto, a Líquido te presenteia com um mimo. Com pequenos gestos, vamos contribuindo para um mundo de gentilezas. Líquido. Solidariedade também é a nossa praia.